Bom dia, amores. Tudo bem com vocês? Hoje aqui nesta quarta-feira, na parte da manhã... Que horas que é, amor? Você sabe? Umas oito horas da manhã. Oito horas da manhã. Estamos aqui, já, no jeito, né? Só vou colocar o biquíni depois. Aqui a gente acabou de tomar café e a gente subiu. E eu queria mostrar pra vocês, gente, o meu chapéu. Ó. Diferente, né? Eu gostei porque vai combinar com a minha saída de praia, dessa cor aqui. E, gente do céu, em pleno oito horas. Olha como é que tá a praia. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó. Já está lotada. Ó. Esse quiosque aqui embaixo namorou essa semana. Vocês viram? E falaram, né? Pelo comentário que eu ouvi, não vai parar nada, sabe? Agora, pra véspera de ano, amanhã, ano novo, não vai parar nada. Não sei se vai ter queima de fogos, né, gente? Mas, do jeito que tá isso aqui, eu não duvido nada de alguém soltar os fogos, né, amor? É. Alguém soltar os fogos, eu não digo nada, porque tem muita gente. É muita conversa, é muito... Nossa, pra dormir aqui, você tem que dormir tarde. Porque os outros falam bastante. Música, a gente escuta som alto. Até pra gravar, né? Ontem, meu esposo fez um vídeo lindo, né, amor? Aqui. É. Mas, não deu pra salvar, porque na hora que ele terminou de filmar, entrou música, né? Tava terminando, assim, entrou umas músicas, uns pagodes, aí eu falei, não dá, amor, porque dá direitos autorais, né? Aí a gente parou a filmagem. E o pessoal, gente, é um barulheiro aqui embaixo, nesse quiosque que inauguraram, é show ao vivo, fica até mais de meia-noite, o pessoal tudo no meio do mar lá, tomando banho, meia-noite, onze horas da noite, o pessoal não para não, ó. Agora é oito horas da manhã, já tá enchendo, lá pra um meio-dia, isso aí vai tá um fervor, não aguenta de tanta gente. E ontem a gente foi, lá na praia, um dia, né, amor? Foi o primeiro dia. Gente, nós estamos ardendo e olha que a gente tem um protetor bom, do fator bom, mas não aguenta, gente, o sol é demais, né? E eu fiquei exposta mesmo, daí a gente conseguiu pegar um guarda-sol, a gente pegou uma cadeirinha, eu fiquei de boa, né, amor? Porque você mesmo ficou o tempo todo na água. E ele tá mais doído do que eu. Parece que eu apanhei, pessoal, tá uma ardeção aqui, é o mormaço da praia, né? A água é salgada, aí você sai pro sol, o olho ficou vermelho, parece aqueles olhos de embriaguez, sabe? Que a pessoa não dormiu direito, tanto vermelho. Aí eu comprei um colírio ontem lá, pinguei, tá bem mais melhor hoje. Ai, nós fomos no centro aqui da praia, sabe? E não é longe, né, amor, do centro, mas a gente não sabia se era longe ou perto, a gente ia saindo, via uns pinguinhos, assim, de garofa, e eu falei, deixa eu ver, porque de um dia ia, assim, né, a chuva veio de repente. Aí a gente pegou um Uber, pegou um Uber e fomos lá pro centro. Aí, pra voltar, lá a gente veio tomando sorvete, eu fui pra ver um biquíni também, acabei não comprando nada, assim, de biquíni. A gente comprou o colírio pros olhos dele, compramos comprimido pra dor de cabeça, que o precinho aqui tava mais em conta do que jundiaí. E a gente veio caminhando pelo calçadão, passamos no Carrefour, pegamos umas coisas lá no Carrefour, que a gente vai fazer nosso churrasco, né? Amanhã, né, que é bessa. E aí a gente veio caminhando, não demorou não, amor, pra chegar aqui. Não, 20 minutinhos. É rapidinho. Porque o centro é beira-mar, pessoal, é no final da praia, da avenida aqui principal, beira-mar. Então é tudo beira-mar. Você sai do centro, já tá na beira do mar, ali no calçadão. É tudo perto. Então, mas é uma beleza, porque aqui o povo anda à vontade, né? Todo mundo de chinelo, de shorts, de regatinha. Tinha até mulheres, assim, só com a parte, sabe, de cima andando lá no meio do centro e o shortinho. As pessoas ficam bem à vontade. Essa é a vantagem, né, gente, de morar em praia. Acho que você não usa muita roupa, não gasta muita roupa, né? Dá sempre à vontade. Mas é isso aí, gente. Agora? Pessoal, fica com Deus. Um bom dia. A Eliana vai filmar mais um pedacinho lá, minha esposa do mar, pra vocês, tá bom? Fica com Deus. Um bom ano, cheio de saúde e paz. É verdade, gente. Tá? Um feliz ano novo pra todos vocês. Aí se a gente não se ver mais, tá bom assim no vídeo, né? Então, ó, termino esse vídeo com vocês apreciando mais um pouquinho. Do mar, da avenida, do calçadão, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Tchau! Tchau! Tchau!